3 carros com 10 anos de uso que são verdadeiras naves, Hyundai Azira, sem dúvida é o melhor custo benefício no segmento dele, porque eu falei isso em outro vídeo e algumas pessoas disseram, mas bebe muito, claro que bebe muito, é um carro V6, mas no segmento dele ela é um excelente custo benefício, já tive Azira e é um carro que eu penso em comprar novamente, o carro é sensacional, se estiver em bom estado obviamente. Ford Fusion Titanium ou Titanium, como você quiser, tem um vídeo meu indo comprar um desses recentemente e quase tomando um tuf, porque o carro era um lixo, eu não desisti de comprar, quero comprar um ainda mais em bom estado de conservação ou vou pegar um outro Azira. O carro também é show de bola completíssimo, mas como eu falei no Azira também, tem que comprar em muito bom estado de conservação, não adianta comprar um carro desses meia boca, tem que comprar um exemplar que esteja muito bem cuidado com o histórico de manutenções. Mitsubishi Lancer vai ser o carro mais simples da lista e também o mais barato de manter, afinal ele também é um carro que é de uma categoria inferior aos dois anteriores, mas ainda assim é um carro muito bonito, chama a atenção até hoje. Por apenas algumas moedinhas, esse viagem pode parar na tua garagem, link no perfil. E aí E aí